Somente em 2023, mais de 650 amputações em decorrência do câncer de pênis foram registradas no país. Os dados são do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Urologia e acendem um alerta para a doença, que pode ser percebida através de alguns sinais. Ele surge normalmente por alguma alteração visível, alguma feridinha que não sara, algum caroço ali na glândula ou naquela parte interna do prepúrcio que é a pele. Normalmente, esses são os primeiros sintomas e sinais que a gente deve ficar alerta. A doença é mais frequente acima dos 50 anos, mas pode atingir outras faixas etárias. Normalmente, a literatura fala em pacientes a partir da quinta e sexta década de vida. Porém, na prática, a gente vai vendo que pessoas mais jovens estão sendo acometidas. A gente já operou aqui, inclusive, pacientes de 40 e poucos anos. Já cheguei até a operar pacientes de 30 e poucos anos com essa doença. Então, cada vez a gente vem vendo que jovens também podem ser acometidos. Alguns cuidados podem prevenir e o diagnóstico precoce é fundamental para a cura. O diagnóstico precoce, além de ajudar na cura, ele permite que a cirurgia seja menos agressiva. Muitas vezes, no comecinho, você pode fazer uma cirurgia menos invasiva. Às vezes, como se fosse uma cirurgia só de fimose e não precisar da amputação em si. O tratamento varia de paciente para paciente, já que depende da extensão do tumor. Podendo ser cirurgia, radioterapia ou quimioterapia. Muitas vezes, a cirurgia minimamente invasiva, hoje em dia com laser, ou até aquela cirurgia que tira só a pelezinha, ela pode já ser o tratamento definitivo para aquele paciente. Se esse paciente demora a procurar ajuda por vergonha, por, às vezes, preconceito, medo também, né? Então, isso pode agravar, levar a doença a aumentar de tamanho, às vezes, até se espalhar pelo corpo. E aí, as cirurgias são bem mais mutiladoras, são cirurgias grandes, né? Com mais morbidade e taxas de complicações, se ela não é feita no tempo ali correto. Com mais morbidade e taxas de complicações, se ela não é feita no tempo ali.